A CIDADE NO BRASIL Eu vou lá Nós estamos aqui com o Caravajal Esse é o patrão Esse é o patrão que está alorando no Rio Grande do Sul nesse momento Nosso programa talento em foco, viu Caravajal? Nós estamos focalizando para poder gravar isso Mais uma coisa, mais uma coisa Eu gostaria de se falar sobre isso E estamos eternamente grato pela rimeza que está aqui no Rio Grande do Sul Nós estamos fazendo uma força enorme para vencer SAC E esses 100 tradições gaúchos para renovar as nossas tradições estavam assim um pouco dormentes E agora nós vamos ter um local onde fazer as nossas tertúlias Nós fazemos a nossa roda de chimarrão E nessas roda de chimarrão vai sair muita poesia, muita mentira Igual de pescador Igual de pescador A gente sempre faz uma brincadeira, né? E não é assim É típico do gaúcho juntar a diversão com a tradição, com a brincadeira E é uma coisa que, por sinal, cada vez me comoveu Cada vez que eu tinha contato com o pessoal do tradicionalismo É uma cultura gaúchesca que eu apreservo de montão Eu gostaria que em todos os estados do Brasil Tivessem condições de perceber a sua cultura tradicional A sua própria cultura A sua própria cultura Você sabe que as misturas para onde a gente vai são demais Até mesmo no próprio planeta do sul existem as misturas das interferências de outras culturas E faz com que as pessoas imaginem que a cultura deles é essa meio globalizada Vai na realidade que antes do globalizado existe o regional Aquilo que vem da raiz Onde as pessoas se criaram Antes, ancestrais Eles colocaram a pé e lutaram para ter aquela terra Que eles defenderam aquele estilo Você está fazendo uma homenagem gigantesca para as nossas tradições Porque nós queremos homenagear esse povo carinhoso, amoroso Que nos acolheu, acolhe a todo momento Recebendo os gaúchos que vêm dessa terra de Irasema Maravilhosa de sol e mar Então, nós damos o nome para esses cento de tradições gaúchas unidos do Ceará Com homenagem a esse povo carinhoso E eles estão tão abençoados aos nossos investidores Que eles estão começando também a lançar raízes deles, cearese, saízes E nós vamos culturar essas coisas Pois eu digo para você que é uma coisa que depois de conviver com a tradição caúcha Foi que eu cheguei no Ceará e vi quanto menos tem gente que se preocupa Ou que investe no setor E nós gostaríamos E nós procuramos fazer isso Depender de Minas, fazer alguma coisa para que as pessoas gostem mais Cada vez mais do seu regionalismo E essa receptividade e essa hospitalidade que tem Tanto do povo cearense como do povo caúcho Eu fui lá, fui muito bem recebido Por isso agradecer que eu estaria aqui Se não amasse tanto o meu pessoal Pode ser um abraço Eu tive muita coisa boa no Rio Grande do Sul Inclusive o sogro que me abraçava que era intuito e eu me beijava E nem por isso deixou de ser ovo Nunca Eu tenho uma lhe contas a sinceridade do caúcho Olha, do caúcho dá trabalho para você chegar perto Mas depois que você chega nele e você sente o coração Não tem mais doleza não Isso é só conversa do povo Que imagina que pelona seja o pé mais doce Só porque é um povo mais fino Pô, vai lá no carro Mas é no carro Não, obrigado Eu estou sensibilizado E nada Caravajal, nós temos o prazer De estarmos iniciando uma cobertura hoje Do Talento Foc Relacionada a uma coisa que eu dou muita importância E por causa dela é que existe o programa Talento Foc Que é um programa de internet Nós já temos entrevistas com vários artistas famosos Inclusive com o Renatinho Boquertinho Quando ele veio aqui a Fortaleza fazer um show aqui no Teatro José Galencar Junto com o Maldonis Misturando as culturas Eu estava lá e filmei o acontecimento E conheci como ele está postado aí na internet Talento Foc em baixo para o Boquertinho Esse momento eu estou a presente Estava naquele dia desse encontro Eu sempre muito te amei Foi uma maneira extremamente sincera De doação de um para o outro Caravajal Foi fantástico Eles misturaram aquela sanfona do Valdonis Grande Valdonis Com a gaita de oito barcos Com a gaitinha Com os botõezinhos do Borghetti Você sabe que aquela gaita tem um problema A gaita de oito barcos Quando você abre o fole Só tem oito botões aqui Ela dá Aquele mesmo botão que está sendo pressionado Dá um som Quando volta dá outro Abre uma voz e fecha na outra Quando abre tem uma nota e o mesmo botão dá outra nota Então tem que ser muito bom para tocar Que ele vai tocar Eu vou agora exaltar o nome Do meu grande amigo Lá do Rio Grande do Sul Da família Cachoeira Leandro Cachoeira Especialista em tocar gaita de botal Aquela folezinha pequenininha E ele está de reino nela Inclusive quando eu falei com o Renato Borghetti Aqui no Teatro José Galencar Eu toquei no nome desse grande gaúcho Que é lá da... Desfeito E junto com o irmão dele Fizeram uma dupla tocando muito bem Que é os irmãos Cachoeiras Que é o... Tanto é o Leandro E o Marcelo Cachoeira E recebi-os aqui em Fortaleza O Marcelo Cachoeira Fizou uma matéria grande com ele Quando eu visitar o Ceará E gostaria de estar com o Leandro Quando o dia vinha-se E gostaria de estar com o Boletim Quando vinha-se vinha-se de novo E gostaria de ter unidos do Ceará O CTG Cearese dos gaúchos Pra vir, pegar e acomodar essa gauchada Que vem, chega no Ceará e aqui fica E também os que estão de visita Não volta mais nem a pau É, é perigoso Você que também vai pra cá E quando chega naquele clima Do meu Rio Grande do Sul Em mistura com o Ceará Vem do céu Que está sempre mais azul Já como dizia o poeta E agora falo pra tu Acaba de se lançar Unidos do Ceará CTG lá no sul Coisa mais bela não há Rio Grande do Ceará Uma linda integração Coisa mais bela não há Talento em foco Do Brasil para o mundo Rio Grande do Ceará Numa linda integração Coisa mais bela não há Com o seu coração Com o seu coração Com o seu coração Com o seu coração Obrigado.